A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. Um reinado perigoso. É o que eu vá, eu vá, eu vá, eu vá. Distribuição World Vision Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo Sim Quem será essa hora? Quem é? Você tocou o apartamento errado. Ele colocou o Rolson para trás para a sua direita, para a sua esquerda. Você é surdo. Eu disse que você tocou no apartamento errado. Não. Eu acho que não. O Rolson está realmente maravilhoso. Essa é uma salva-segura. Atenção a eles. Meu direito à esquerda. Lívia. Esse é o negócio. Hoje é seu dia. Com o amor de Annabelle Lee. Você se machucou. Quanto tempo você tem? Há pouco tempo. Você estava tão absurda em seu trabalho que não quis atrapalhar. Eu devia estar muito ridícula. Não. Você parecia... determinada. Na varanda recebe tanto sol pela manhã que pensei que uma roseira iria muito bem aqui. Rosas. O homem da floricultura disse que essa é uma planta muito especial. Se eu não a matar com a minha jardinagem... Catherine. Sua mão. Eu... É melhor eu ir. Não. Não vá. Por favor. Você tem visita. Não deve demorar. Espere. Catherine. Chandra? Sim. Sou da Sia. A senhora está sozinha? Estou. Apesar de não ser contas de vocês. Não é. Nós pensamos ter ouvido vocês. Desculpe se estamos atrapalhando. Eu estava ouvindo o rádio. Por favor. Se não me disserem o que significa tudo isso agora mesmo vou chamar a polícia. O nome Elliot Bush significa alguma coisa? O Sr. Bush é procurado para interrogatório. Sobre uma questão relacionada à segurança nacional. Esperávamos que você tivesse alguma informação sobre o paradeiro dele. Eu não vejo Elliot Bush há mais de um ano. A última notícia que eu tive. Ele estava no Caribe, eu acho. Construindo impérios. Foi isso que o Bush lhe disse? Isso foi o que eu li no jornal. Não vamos fazer joguinhos. Seu relacionamento com o Bush está muito bem documentado. Meu relacionamento com o Bush acabou há muito tempo. Assim como essa conversa, a saída é por ali. Se você tiver notícias do Sr. Bush, por favor, ligue para nós. E desde quando está autorizado a conduzir operações internas? Não está. Tem certeza que esses caras eram legítimos? A identificação dele parecia convincente. Bem, isso é problema de Bush. Já temos nossos problemas aqui. Aqui, veja isso. Ontem à noite, ele entregou flores a um senhor de idade chamado Stanley Kasmahack e atirou nele três vezes. Algum motivo? Talvez Kasmahack não quis pagar a gorjeta. Enfim, uma vendedora de rua nos deu o retrato falado, mas a polícia não conseguiu encontrá-lo. Felizmente, Kasmahack era muito mais forte do que se imaginava e ele ainda está vivo. Vou pegar o depoimento dele. Acertou. Doutor Smith, quase um tempo de fim. Francamente, na idade dele, a probabilidade não era encorajadora. Mas o senhor Kasmahack saiu da cirurgia melhor do que podíamos esperar. Quando acha que ele pode recobrar a consciência? Pode levar horas. Pode não voltar. Há uma sala de espera no final do corredor. Eu li o relatório no táxi. Isso não faz sentido. Nem me diga. O atirador dispara contra o velho, larga as flores e some. Foi um profissional? É isso aí. Mas por que um profissional iria se importar em apagar um funcionário público aposentado de 72 anos? Alguma pista de Annabelle e Lee? É um poema. Eu sei. Jones sugeriu lermos os trabalhos de Edgar Allan Poe. Talvez seja o apelido de uma mulher que ele conheceu, uma filha, uma ex-esposa. O nome da esposa é Betty, morreu há 12 anos. Tem um único filho, Stanley Junior, também falecido. Senhorita Chandler? Detetive Hughes? Sim, quem são vocês? Dacia. Vamos assumir agora. O quê? Quem disse? Seu capitão. Se quiser, pode ligar para ele. Doutor Williams, queira-se dirigir à enfermaria. Doutor Williams, queira-se dirigir à enfermaria. Algum motivo para ainda estar por aqui, senhorita Chandler? Tenho um serviço para fazer. Aqui você não tem. Está fora do caso. Vocês não têm o direito de fazer isso. Talvez devesse discutir isso com o seu escritório. Poderia fazer o favor de me dizer o que está acontecendo? Está bem, quieta. Acalme-se, não há nada que possamos fazer a respeito. Então eles podem chegar e mandar a gente sair do caso e é tudo? Isso não é legal. A jurisdição deles não... Ei, fique fria. Agora, desde quando a CIA se preocupa com o que é legal? Eu não gosto disso mais do que você, mas Moreno não pediu a minha opinião. Sente-se. Sente-se. Oficialmente, este caso não existe mais no que nos diz respeito. E extra-oficialmente? Extra-oficialmente, eles deixaram cair algumas migalhas. Já ouviu falar de Santo Elisado? Ah... É um grupo de ilhas no Caribe, não é? Cana de açúcar? Com um imposto médio per capita de cerca de doze centavos. Então... O que isso tem a ver com Stanley Kasmerich? Há duas semanas, eles interceptaram um cargueiro transportando um grande carregamento de armas ilegais. Registro liberiano. Mas eles descobriram ser de propriedade de uma empresa de navegação de Hong Kong. Controlada por uma Holden das Ilhas Caimã. Controlada por Bush. Está dizendo que Elliot está envolvido em contrabando de armas. Ah, não. Isso vai muito além de contrabando de armas. A CIA acha que Elliot Bush estava tentando dominar o próprio país. Casmerich pode ter arruinado o negócio das armas. Ah, e alguém não gostou? Alguém achou que era hora de dar o troco. Ah... E Elliot já fez muitas coisas suspeitas, mas contratar um matador profissional? Cat, o cargueiro. Era do próprio Bush. O nome dele era Annabelle Lee. Ah... Mesmo que ele quisesse aquele homem morto, você acha que ele iria se envolver com um cartão? Não acredito numa palavra disso. Agora, pegue calma, Srta. Chandler. Ninguém vai lhe machucar. Ninguém vai lhe machucar. Ninguém vai capaz de fazer um dos omelos. Ninguém vai lhe machucar. E não vai lhe machucar? Ele não vai matar. Ele não vai lhe machucar. Ele não vai lhe machucar o caminho! Eles vão me matar. Se ele não t Brady cobrou eles mais uma obra de forma de entrar. Elio, você está tentando me matar. Que tipo de jogo está fazendo dessa vez, Elias? Lamento envolvê-la em tudo isso. Tyler, tire-nos aqui, de pressa. Para onde? Qualquer lugar. Não? Nenhum lugar. Mantenha o carro em movimento. Certo. Estamos a salvo aqui. A salvo do que é? Na verdade, não é do que, é de quem. O bom doutor Philip Torian. Ele é o presidente para o resto da vida da Santa Elisada, como o pai dele antes dele. E o pai dele antes dele e o bom doutor me quer morto. É por causa de Annabelle Lee. Você estava encobrindo um golpe. Eu ajudava a financiar alguns oponentes do regime Torian. Financiar? Este é o mais novo termo para carregar armas ilegais? Cat Torian não me deixou escolha. Isto é uma guerra. Elliot, quem lhe deu o poder de declarar guerra? Olha, eu não preciso da sua aprovação. Tudo que eu quero é a sua ajuda. Você me deve. Quero que me ajude a tirar um homem chamado Kazmarek do hospital. Você quer que eu entregue o homem que você tentou matar? Quem lhe disse isso? Ele não teve nada a ver com Annabelle Lee. Então, por que ele foi baleado? Isso não importa. Ouça, Cat. Ele é um velho e... E é muito... É muito importante para mim. E ele não teve nada a ver com tudo isso. Mas isso não vai deter os gorronistas. Gorronistas? É a polícia secreta do Dr. Torian. Um Esquadrão da Morte. Está me dizendo que tem um Esquadrão da Morte aqui em Nova Iorque? É isso aí. Você sabe que a CIA está fingindo Kazmarek? Estão cuidando dele para mim. Mas dois homens não vão adiantar nada quando os gorronistas tentarem de novo. Não acreditam em mim? Cat. Não pode confiar em mim só desta vez? Não sei. Eu devo? Talia, pare na próxima esquina. A senhorita Chandler vai descer. Elliot Burch. Ele disse que este homem é importante para ele. O que isso significa? E deve estar pensando se deveria acreditar nele. Quando ele estava falando sobre Kazmarek, havia algo na voz dele, nos olhos dele. Eu não acho que iria fazer mal a ele. Mas... Mas você já se enganou com um Elliot Burch. E se eu fizer a escolha errada? Ah... Elliot. O mestre das meias verdades. Ele está escondendo alguma coisa de mim, eu sei. No começo da noite, por um momento, eu senti seu medo. Na garagem? Estava indo ao seu encontro. E de repente o medo desapareceu quando... você o viu. Elliot, pode ser... muitas coisas. Mas... ele jamais me machucaria. Tua mente está cheia de dúvidas, mas seu coração ainda confia neste homem. Você está dizendo... que eu deveria ajudá-lo? Nós... desejamos, Katherine. Devo minha vida a ele. Nós o transferimos para um quarto particular no início da manhã. ele ainda está muito sedado, recobrando a consciência de vez em quando. Mas todos os sinais são encorajadores. Ele disse alguma coisa? Nada coerente, eu lamento. Acha que ele está forte o bastante para ser removido? Eu não aconselharia isso, mas provavelmente sim. O Sr. Gasmerick não vai a lugar algum. O senhor não tem que fazer a sua ronda? Eu pensei que tivesse avisado para ficar fora deste caso. Eu queria trocar algumas informações. Estou feliz que tenha decidido cooperar. O Sr. Gasmerick tem um motivo para crer que o homem que atirou no Sr. Gasmerick é um gorronista. Você está mal informada. Os gorronistas são uma lenda, Srta. Chandler. Mas o Dr. Torrion é uma pessoa muito boa. Não existe o Esquadrão da Morte ensantilizado. Mas eu vejo se vocês saberiam sobre ele. Por que não perguntamos ao Sr. Gasmerick? Eu lamento, mas isso está fora de questão. Eu posso conseguir um mandado. Esta decisão pode ser tão infeliz quanto o Sr. Bush tomou quando decidiu desestabilizar o governo estrangeiro. Este é um domínio exclusivamente seu, não é? Diga-me o que está realmente acontecendo? O que estão escondendo? Uma conexão de drogas? Tortura? O que estão escondendo? Quer me soltar? Para, se não é a nossa destemida guerreira da promotoria. A Srta. Chandler já estava de saída. Eu voltarei. Ela está a salvo? Desde que fique longe de Bush, os gorronistas não sabem sobre ela. Ainda. Alô? Sim? Está muito bem, Cat. 20 minutos. Sim? Muito bem. Central Park West, rápido. E se for uma cilada? Não é. Confio nela. Simons? Bert. Eu quero que leve uma equipe médica até o Daedalus o mais depressa possível. Está bem? Não importa o quanto custe, leve até lá. Muito bem. Eu quero um helicóptero no CAIS 204 em 45 minutos. Aqui. Tudo bem, devagar. Cuidado. Cuidado com o braço dele. Cuidado. Tudo bem. Está pronto? Tudo bem, vamos. Não sei como consegui. Quero agradecer. Estamos quites, Elliot. Cat, por favor. Quer vir conosco? Só até o CAIS. Eu só queria me despedir de você. Para onde está ele? Para fora do país. Meu iate está no sound. Tenho uma equipe médica aguardando. Não. Deixe-me em paz. O que vocês estão fazendo? Calma, calma. Fique calmo. Descanse. Foi só um sonho ruim. Está a salvo agora. Você... Fique longe de mim. Você a matou e fez isso comigo. Está enganado. Eu devia saber que era culpa sua. Matá-la não foi o suficiente. Agora você quer me matar também. Escuta. Só estou tentando ajudar. Eu não quero ajuda. Não de você, Elliot. Poxa. Por que tem que ser tão teimoso? Ouça, eu já disse tantas vezes. Eu sinto muito por tudo. Você não pode encontrar o meio de... Talvez... Não toque em mim. Você me envergonha. Ele vai ficar bem. Quando ele estiver forte, daremos uma garrafa de bebida para ele. Então ele vai estar bem. Ele é seu pai? Ele vai ficar bem. Mas o que é isso? Isso só leva um passageiro. Pensei que fosse apenas o senhor. O Simon não disse. Será que eu tenho que soletrar tudo? Tudo bem. Leve esse homem ao Daedalus. Tudo bem? E depois volte para me pegar. E anda logo! Eles vão levá-lo ao meu yacht. Estará a salvo lá. A salvo? Você vai me manter a salvo? Eles atirarem em mim por sua causa... não é uma grande piada. que já está. Cate. Se você não vem conosco... pelo menos aceite meu guarda costas. Não seja tolo, Elliot. Você não entende o perigo em que está? Inclusive a gente atrás de qualquer pessoa que fosse importante para mim. Quando eu disse a Thoreon que não iria dar parte do meu projeto ao seu país, ele foi muito bom. Só que no dia seguinte, a esposa do meu chefe de tripulação desapareceu. Uma semana depois, o corpo dela apareceu boiando na piscina do hotel onde ela sumiu. Este é o tipo de gente com quem estou lidando. Estou falando de assassinato, terrorismo e tortura. Eles são fanáticos. A própria vida deles não significa nada. Você tem que me deixar protegê-la. Não. Tyler, traga o carro até aqui. Sim. É melhor sair daqui, Sr. Bush. Não! Mole, tem alguém ali. Temos que sair de pressa daqui. Kuti, vamos correr até a limusine. Ela é blindada. Como? Eles nos encurralaram. Deve haver um caminho por ali. Talvez sim, talvez não. É. Mas eu prefiro me arriscar a ficar servada aqui, esperando que você fique sem munição. Ela tem razão. Anda, cara, vamos? Vão vocês. Eu dou cobertura. Não. Vão! Não dá pra passar. Não dá pra passar. Fique abaixado. Kathy, acho que não sairemos dessa. E agora, pelo menos, eu morro feliz. Chega! Chega! Cessar fogo! Eles se foram. Eles não podem nadar muito longe. Vão sair na praia. Desça o rio. Encontre-os. Desça o rio. Vão sair na praia. O que é isso? O que é? O que é? Eu pensei que você... Eu também. Sim. Bom, a primeira coisa a fazer é arrumar roupa seca, certo? Não temos tempo. Pela primeira vez na vida, não discuta. Vem. Tem telefone. Não, não dá para discar. Eu já tentei. A primeira coisa a fazer é arrumar roupas secas para você. Eu tenho uma combinação. Não sei se vai ficar bom, mas é melhor do que morrer de frio. Você sabe onde estamos? Mais ou menos. Eu... Eu cresci em alguns quarteirões daqui. Eu costumava trabalhar nas docas no verão. Meu pai conseguiu para mim. Ele tinha alguns amigos no sindicato. Ele... Ele dizia que é muito melhor andar atrás de um caminhão de lixo no calor de agosto. Havia sempre... Uma brisa por aqui. E o cheiro do oceano. E os navios. Eles iam para... Para Zanzibar. Hong Kong e Rio. Eles jamais iam além de Birmingham. Mas... Comigo ia ser diferente. Eu ia ser diferente. Eu ia ser. Eu sinto muito, Ellen. Eu... Eu também. Sobre muitas coisas. Sabe, é uma... Eu é que deveria estar naquele helicóptero. Não. Sim. Seu pai não iria querer. Elliot Burge não tem pai. Não sabia que os grandes homens se criam sozinhos? É verdade. Quer dizer, ele era... Pai de Stosh Kazmarek. E, pelo modo que via... Eu matei o filho dele. E a esposa dele. Sua mãe? Foi o câncer. Mas, de certa forma, foi minha culpa também. É... Se ela não tivesse morrido... Talvez o tivesse ajudado a entender. Por que? Por que eu queria tanto? Por que... Eu tinha tantos sonhos... Que estavam fora de alcance... Para quem eu era. E o que eu era. Não lute contra isso. Desabafe. Eu estou sofrendo... Há 12 anos. É tempo demais. Mas o que foi isso? Um dos seus amigos. Um dos seus amigos. Ouça, sou eu quem eles querem. Se eu me entregar... Eles não vão deixar testemunhas. Aqui. Um dos seus amigos. Eu tenho que ir. Um dos seus amigos. Um dos seus amigos. Um dos seus amigos. Um dos seus amigos. Não! Não! Escute. Parou. Acabou. O que foi aquilo? Era um animal? Era um homem? O que era aquilo? Não pergunte, Annette. Não pergunte. Não pergunte. Não pergunte. Não pergunte. Não pergunte. VINCENT, VOCÊ VOCÊ VOLTAR. VINCENT, VOCÊ VOLTAR. Meu Deus. O que aconteceu? Isso deve ser tratado. Pode infeccionar. Como está... Catherine? Viva, a salvo. Se ao menos... houvesse algum meio de manter vocês a salvo. Proteger os dois do perigo. Da dor. Da vida. Por que eu amo, VINCENT? Amo vocês dois. Até mesmo o amor pode machucar, Pai. O túmulo é um lugar ótimo e seguro. Mas, se vivemos... sangramos. Talvez, se voltássemos àquela última bifurcação, eu acho que... que lugar é esse? Embaixo do Central Park. A saída é por aí. Elliot. Você pediu para eu confiar em você. Eu confiei. as coisas que você viu esta noite, os lugares em que estivemos... o que quer que tenha ouvido ou imaginado... tudo tem que ser esquecido. Tudo, Elliot. Por quê? O que aconteceu lá atrás? O que aconteceu lá atrás? Não posso dizer. Que tipo de confiança é essa? A única que tenho para oferecer. Cadê? Quando eu te beijei no cais, eu... Não, Elliot. Olha, negue o quanto quiser. Aconteceu alguma coisa. Você também sentiu. Quer dizer, do que você está com medo? Por que não pode admitir a possibilidade? Por que não há possibilidade? que você está com medo? A outra pessoa. Sinto muito. Também sinto muito. Sinto muito. Pesant. Está ferido. É o tipo de ferida que cura facilmente. Diga-me o que você está sentindo. Elliot é... um rei em seu mundo. É. De certo modo. Ele pode oferecer-lhe tanto. O poder de fazer o bem. Coisas que nunca sonhou. Ele pode andar ao seu lado à luz do dia. Ontem à noite, eu senti seu medo por ele. A aflição que partilharam. Sua felicidade. Quando soube que ele estava vivo. Quando a morte estava perto. Quando... Quando... Quando ele me beijou. Sim. Eu senti... Isso também. Jamais me senti... Tão próxima de Elliot quanto à noite passada. Eu vi tanto do que ele sempre escondeu. O garoto que um dia ele foi. O homem que poderia ser. Nós quase morríamos juntos. E quando ele me beijou. Só por um instante. Uma pequena parte de mim respondeu. E eu desejei. Eu desejei que fosse... Você. Bom dia. Você já fez algumas façanhas bastante malucas antes. Mas desta vez você exagerou. O quê? Eu avisei para não se meter com essa gente. Mas não. E agora eles estão na sala de reuniões esperando por você. Neste instante. Senhorita Chandler. Você pode sair. Nem pensar. Ela tem o direito a ter um advogado. Ou o que quer que seja isso. E sabe de uma coisa? Por acaso eu sou um advogado. Joyce. Eu me meti nessa. Eu vou ficar bem. Tem certeza? Tenho. Eu estarei na minha sala se precisar. O que os cavalheiros estão fazendo aqui? Devia fazer essa pergunta ao Sr. Burst. Foi seu amigo Eliott que arrumou esta festinha. Cavalheiros? Catty. Que bom vê-la de novo. Quanto tempo? Um ano? Burst. Todo mundo sabe o que aconteceu ontem à noite. Ontem à noite, meus homens tiraram Stanley Kasmarek daquele quarto de hospital. Sob minhas ordens. Para o próprio bem dele. Foi muito bem sucedido também. A questão, entretanto, é que o Sr. Kasmarek e os homens que estavam com ele foram assassinados pelos gorronistas. Os gorronistas são uma lenda. Uma lenda. Tem corpos por todo o porto. Corpos? Que corpos? Lamento, mas não sei a quem está se referindo. Vocês encobriram tudo. Catty, essa gente é perita em controle de estragos. Tem algum motivo para fazer esta reunião, Sr. Burst? Eu estava pensando o que o público iria pensar se soubessem que um esquadrão da morte tivesse chegado a Nova York para matar cidadãos americanos. E tudo o que a CIA fez foi manter silêncio. Essas acusações são maliciosas e irresponsáveis. Você não pode provar nada. Eu não posso. Mas sabe o que eu posso fazer? Posso chamar centenas de repórteres. No meu escritório. Em uma hora. Talvez eles possam descobrir alguma coisa. O que você quer? É simples. Vocês são peritos em encobrir coisas. Façam o serviço. Há uma última coisa. Sobre os corpos. Não houve corpos. Pensei que tivesse deixado isso claro. As pessoas, helicóptero. Alguma coisa? Nada. Não há uma coisa. Ainda não há uma coisa. Eu o compreendo bem demais. Ele tem seu próprio tipo de nobreza. E seu próprio tipo de tragédia. Tantas contradições. Luz, escuridão, bom e mal, dor e alegria. Como essas coisas podem viver lado a lado em um homem? Num mundo? Como não importa, Vincent? Elas vivem. É... é a vida. Veja. 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 A CIDADE NO BRASIL